A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando partiste, deixaste uma promessa ao meu lado Que dizia que voltava E nem sequer reparaste que tamanho Tinhas de enchar saudades que não lavava E nem sequer reparaste que também tinhas de enchar saudades que não lavava Fui dizer-te adeus ao cais Depois sonhei que voltava e escoltei ao cais Da partida Mas tu não voltaste mais E assim cada vez ficavas mais longe da minha vida Mas tu não voltares mais E assim cada vez ficavas mais longe da minha vida Sofri por ti, é verdade A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora... Não é agora... Agora já não... Fiquei tanto com a saudade Que lhe ganhe afeição E agora já não...